Para descobrir os autores desses acordes, vem comigo. Em meio a circuitos elétricos, rádios, está aí mais um técnico eletricista. O caminhãozão atrás desse homem está dizendo, sou motorista. E apertei a sua mão, pois nos traz de quem ele estava, mereceu minha atenção. Nessa longa estrada da vida, o técnico Zezé e o caminhoneiro divino se afinaram. Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão. Ouvindo os dois assim... E agora na vida rica que está vivendo Terás como agassar e um coxa de sentir Parece ficar claro que Zezé e Divino se conhecem a vida inteira. Uma vida inteira que cabe em apenas dois anos. E a responsável pela união das violas é a Maria, esposa do Divino. Eu quero falar o seguinte, todo esse compromisso que eu mais vejo, já tem dois anos, culpado é a esposa dele, a Maria. Como é que foi essa história? Ela me levou, eu na casa dele, ela pegou eu lá em casa, puxou para a mão, porque ela é forte, né? Eu sou mais fraquinho, né? Aí eu, ela pegou para a mão, vamos lá, meu marido gosta que chegou lá, tu achou, aí ele chegou lá e falou assim, Ué, a Maria, a Maria sozinha chegou com o homem, que esse negócio ia pegar na mão? Como é que foi isso? Como é que você uniu os dois? Ué, eu fui lá na casa do seu Zé, né? Tenho sua amiga da esposa dele. E aí vi ele lá, tocando violinha, cantando, fico olhando. Falei, rapaz do céu, eu tenho que levar ele lá no Divino. Falei, vamos embora, seu Zé, lá em casa. Aí desci com ele, né? Passamos lá para casa. Aí o Divino errou um susto, não, que eu abri lá com ele lá, né? Ó, eles dizem que o que Deus une, o homem não separa. E o que a mulher une pela música? Ah, essa com certeza não separa, não. Deus é do lado das mulheres. Cabeleira vasta, riso que deixa a gente bem à vontade. Zezé Alegria tem 78 anos e é capaz de soprar tristeza e fabricar otimismo. Zé, me diz uma coisa, a felicidade está na música? Tá, a felicidade está na música. Quando você canta, você não, você, a Sara, a sua doença. Quando você canta, a doença, a Sara, ela sai. E aí você leva uma mensagem de carinho para alguém que está perto. Divino, mas moço. Com 60, tem a serenidade e leveza dos que caíram, sofreram e hoje, de pé, pode ser ele mesmo. Qual a maior tristeza? Maior tristeza? Cara, eu perdi o meu pai, não foi muito novo, mas eu acho que eu perdi novo, porque eu queria ter o meu pai ainda... Desculpa aí. Eu ainda queria que meu pai estivesse vivo, sabe? Porque eu amava muito meu pai. O que você diria para o seu pai? Ah, eu nem sei o que eu diria para o meu pai, tanto que eu amei ele. Eu sei que eu amava ele muito, eu falava todo dia para ele que eu amava ele. Parece que ele ensinou um filho a ser um ser humano bem especial, né? Justamente. Meu pai ensinou a gente a ser homem, ter vergonha, trabalhar honestamente, entendeu? Meu pai foi um das pessoas que... Eu nunca vi meu pai tratar com uma pessoa para não cumprir, certo? Então, meu pai era um homem tanto. Eu tiro o chapéu para ele. Uma dupla que se conheceu há apenas dois anos. E o curioso é que, olhando a afinação dos dois, você não acredita nisso, não. Mais verdade ainda é a história de cada um. As opiniões de dois homens que... Se não sabem envelhecer, eu não sei o que é isso, não. Pode ser que eu esteja errado, mas quando falam, o fazem por música. Letra escrita pela maturidade de cada dia vivido. Eu, quando era jovem, eu não gostava de música sertaneja, certo? Eu gostava de ver no Elvis Presley, gostava de ver no Roberto Carlos. Cantar música sertaneja perto de mim, eu saia de perto, entendeu? Mas até hoje eu ainda gosto ainda das músicas. E como é que aconteceu essa virada? Cara, é o seguinte, eu morei numa região que ou você cantava música sertaneja, ou você não cantava nada, entendeu? Aí, então, eu aprendi a cantar e aprendi a gostar. E hoje eu sou apaixonado em música sertaneja, entendeu? Mas a sertaneja é de verdade, né? Se algum amigo seu antigo te vê, você cantando sertaneja, não acredito. O que é isso aí? Você não gostava do Elvis Presley? Alguém já te falou isso ou não? É, mas eu acho que essa turma talvez esteja igual eu também, né? Ele já está gostando das músicas da natureza também, né? Zé, diz uma coisa. A moda, a canção é uma maneira de levar a vida diferente, né? Eu imagino que você tem um brilho, assim, diferente, né? Sem dúvida alguma, ela alimenta a alma. Qualquer canção que a pessoa ama, ela alimenta a alma. Você está cantando, você não pensa nada mais a não levar mensagem de carinho, de afeto para as pessoas. No condomínio onde o divino mora, a dupla é um presente. Vinho antigo, recém-aberto, sabe como é? E o eletricista e o caminhoneiro vão enganando o tempo, fazendo amigos. Pela arte deles, pela qualidade que eles têm, eu vejo que muita coisa boa eles têm, através da música, através dessa simplicidade e da arte que eles têm em mãos. Então, eu vejo que, com essa alegria, com esse prazer que eles têm na música, com esse prazer que eles têm de estarem juntos, é mais uma família que Goiás precisa descobrir. E quem sabe o mundo, né? Porque cantando, seus bales espantam. As duas gargantas, no meio da tarde, arrastam a mocinha para o banco. E vai buscando palavras da canção antiga. Você gosta de música sertaneja, de verdade mesmo? Gosto, mas da moda raiz, né? As que contam histórias, que mostram o passado, sim. Você é uma moça ainda, né? Uma menina, tem 18 anos só. Quando você vê, assim, a tão afinada dupla, cantando com coração, com tanta alegria, te mostra alguma coisa, te transmite alguma coisa? Transmite, me transmite muita felicidade. Porque dá pra ver ainda que existe um sentimento, existe uma paixão, que principalmente fala do campo, fala do que as pessoas passaram no passado, fala da vida. Divino e Zezé Alegria. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.